Essa aqui eu escrevi pra quem tem fobia social Intenso medo de ser julgado Toda hora me sinto avaliado Em público a minha voz treme Por favor não me condene Não Ocasião social me dá medo Não sei o que fazer com os meus dedos Nervosismo predomina E de ansiedade eu me exceto Só quero dopamina com meu procedo O centro das atenções Não quero ser contato visual Evito ter da vontade de correr Sumir e se esconder Só de falar em público começo a tremer Penso que de mim ninguém gosta Que todos falam mal pelas costas Ansiedade a milhão Não para de suar minha mão Medo de interação Que me coloca nesse chão